Então, meus queridos, o segredo agora é outro, pessoal, por quê? Porque no canal Dark, pessoal, não é sorte, canal Dark, pessoal, é estratégia e principalmente a estratégia de pesquisa de mercado. Pessoal, vamos sair da fila, da bolha, o rá! Olha o canal Dark que eu vou mostrar para os amigos aqui e de antemão, para quem está assistindo esse vídeo, vai ter uma informação agora que muitos eu acredito que ainda não sabia, claro que vai ter amigos aqui que já sabia, mas olha só, pessoal, eu estou aqui para mostrar de exemplo um canal Dark que foi monetizado recentemente, agora em 2024, só tem 37 vídeos até a data de hoje, não é esse aqui, o Infinity Possible, porque eu só estou dando de exemplo esse canal aqui, muitos amigos aqui já conhecem esse canal, que é um canal que é do nicho da lei da atração, olha só, ele faz vídeos ali do Bob Proctor, da Catarina Ponder, então tem pessoas aqui que falam sobre a lei da atração. Beleza, eu estou dando de exemplo aqui para os amigos, não estou dizendo que o amigo tem que seguir esse nicho aqui, eu tenho vários exemplos de nichos aqui no meu canal do YouTube, então vá lá e assiste os últimos vídeos agora que eu andei colocando aqui sobre os 15 melhores nichos, parte 1, parte 2, parte 3 aí de canal Dark para você viver bem com com RPM alta agora em 2024, que está em alta, tá? Eu estou dando de exemplo esse aqui em específico, por quê, pessoal? Olha só, eu vou mostrar um canal Dark aqui que está modelando esse canal Dark agora lá num país chamado Rússia, exatamente, meus queridos, olha só, Jonathan mais no YouTube falou que não estava monetizando mais na Rússia, voltou a monetizar, inclusive, semana passada eu tive mentorado meu que fez teste lá na Rússia e monetizou, na verdade já são dois, dois mentorados meus, tá? Claro, com outros nichos, não com esse nicho aqui, e o YouTube aprovou de primeira na Rússia, tá? De primeira, eu vou provar que o canal também é da Rússia, tá? Mas olha só, pessoal, o canal que eu quero mostrar para os amigos, tá? É esse aqui, tá? É lá da Rússia, é um canal que tem, ó, 37 vídeos até a data de hoje, ele está monetizado porque eu tenho aqui, ó, a extensão Nevlex, tá? Ali, ó, monetizado, tá? Se eu ir na aba sobre aqui, vocês vão ver que o canal é da Rússia, tá? Aqui, Rússia, ó, se inscreveu dia 5 de janeiro de 2024, canal desse ano, novo, 37 vídeos e de lá para cá, 1 milhão e 400 mil visualizações, ó, e o vídeo mais recente dele, da data de hoje, ó, de um dia atrás, tá? Pegou já 17 mil views, tá? Tem vídeo aqui, olha, de nove dias atrás, bateu 256 mil views. Pessoal, esse aqui é o nicho da lei da atração, tá? Ele vem modelando vários canais darts, não só o Infinity Possibility, tá? Que eu estou mostrando para os amigos aqui. Como que eu descobri que ele estava modelando ali? Fazendo a pesquisa de mercado, né? Aí eu vou nos vídeos mais em alta aqui, ó, por exemplo, eu peguei esse quarto vídeo aqui da Catarina e Ponder, que eu sei que o pessoal tem modelado bastante esses vídeos, porque geralmente o pessoal que vai modelar canal darts, o pessoal pega os conteúdos mais em alta aqui dos canais que chamaram mais atenção, que é o CTR, né? A thumbnail, o título, o assunto abordado ali no vídeo, tá? Então eu peguei esse vídeo da Catarina e vim aqui no Google Tradutor, tá? Peguei o título todo e traduzi para o russo. Geralmente a gente vai modelar, a gente copia na cara dura mesmo ali o título. O YouTube permite isso porque isso aqui é um conteúdo livre de direitos autorais, tá, pessoal? Livre de direitos autorais. Nenhum canal dark que pode dar strike no outro aqui, porque todo mundo está pegando aqui conteúdo livre de direitos autorais. É a prática, né? A técnica da lei da atração, pessoal, aqui coloca de graça aqui na Google, tá, pessoal? Então, se tu for ali nos Estados Unidos, tu vai ver que entre eles aqui os canais aqui dos Estados Unidos, entre eles mesmo, eles modelam, tá? Pessoal, claro que eu não vou recomendar o amigo fazer para o Brasil, porque o segredo agora é outro. A gente vai pegar um RPM alto, um RPM de um canal dark desse na Rússia, pessoal. não baixa, não baixa de três dólares, pessoal. É no mínimo dois, tá? Porque tem a palavra dinheiro, tem a palavra riqueza, tem a palavra da atração, é um público mais qualificado, tá? E nós estamos falando da Rússia, um poder econômico alto porque está no norte da Ásia. Eu sempre falo para os amigos, a gente tem que pegar canais darks que tem, que geralmente, tipo assim, escolher países de preferência que estão no norte de cada continente porque tem uma economia mais alta, tá? E olha só, pessoal, pouca concorrência também na Rússia, porque eu peguei esse vídeo, tá? Esse vídeo aqui da Katarina e Ponder, tá, pessoal, para ver se alguém já está modelando na Rússia. E justamente só apareceu esse vídeo desse canal aqui, tá, pessoal? No topo aqui para mim, até vou nos vídeos mais em alta aqui da Katarina e Ponder. Olha só, ele modelou muito parecido com a Thumb, aqui, tá vendo, ó? 300 mil dólares. Ele colocou também 300 mil dólares aqui na Thumb Name, muito parecido, só que ele colocou uma outra imagem que talvez usando uma inteligência artificial para fazer a Katarina e Ponder ficar um pouco diferente, tá? Mas meu, mas é só, tipo assim, ele apareceu no topo para mim um vídeo de um mês atrás aqui, pessoal, de um mês atrás desse canal aqui, tá? E depois eu fui descendo aqui mais para baixo, pessoal, e aí eu não vi mais outro canal modelando esse vídeo em específico, tá? Porque se tu for ir descendo aqui, ele vai te dar canais relacionados ali da atração. Só que são pessoas que aparecem, assim, tá? Ó, uma mulher, geralmente é uma mulher. Então, não tem mais vídeos aqui da Katarina e Ponder, quer dizer, esse canal praticamente na Rússia aqui, ele tá começando sozinho. Vocês estão vendo, meu querido, qual que é o segredo? A estratégia agora é outro. Por isso que ele monetizou muito rápido, eu acredito, já com o primeiro vídeo, entendeu, pessoal? Ele monetizou, tá? Olha só, vamos ver quantas desordações. Olha só, há dois meses atrás ele começou com esse vídeo aqui, tá? Talvez era um vídeo de estoicismo, depois que ele foi mudando um pouco, depois ele passou para a lei da atração. Quando ele passou para a lei da atração aqui, ó, esse vídeo aqui, ó, já é sobre a lei da atração, ó, ele começou a dar um boom alto. O nicho de lei da atração, ele tá mais escasso na Rússia agora do que estoicismo ou algo do tipo, entendeu? Até nisso, pessoal, a gente tem que se atentar, tá? Olha só, ó, sete sinais claros que o universo tá incentivando sua conexão com alguém, tá? Isso aqui é relacionado também à atração, manifestação, ó, sinais que você está vivendo na quinta dimensão. Claro, pessoal, tem muita coisa aqui que vai, porque lei da atração, de uma certa forma, também é voltado para a área da espiritualidade. Olha só o Bob Proctor aqui, ó, 120 mil views, ó. Então, quando ele começou aí nessa pegada de lei da atração, lei do universo, aí ele começou a bombar, tá? Porque ele tava vindo na pegada aqui, ó, sobre pensamento positivo, algo do tipo relacionado, ó, leis da vida, 30 lições da vida, que é voltado mais para estoicismo, né, palavras sábias. Mas quando ele começou a focar em manifestação, dinheiro, já começou a dar um boom no canal. Foi o que aconteceu. Ele pegou um vídeo aqui da Catarina Ponder, desse canal dos Estados Unidos, tá? Porque os Estados Unidos foi pioneiro em nichos de canais de arte, pessoal, tá? Então, ele modelou aqui, já ficou no topo aqui, ó, um mês atrás, aqui já apareceu no topo aqui esse vídeo, tá bom? Então, esse canal hoje, pessoal, no Social Blade, olha só, pessoal. Então, meus queridos, com certeza, esse canal hoje, ele tá faturando muito mais de 10 mil reais por mês. Olha só, nos últimos 30 dias, tá começando praticamente sozinho, tá? Modelando esses canais dos Estados Unidos na Rússia. Bateu quase um milhão de views nos últimos 30 dias em mais de 3 mil dólares. pessoal, no mínimo 2k, ele tá recebendo a cada mil visualizações em dólar. Pessoal, olha só, eu tô falando por experiência própria e de alunos e mentorados. Isso aqui é um canal dark da lei da atração, tá? Nós estamos fazendo no canal dark, então é o valor mais alto, as pessoas não acreditam, mas é, tá? Então, pra ser exato ali, ó, pegar 3 mil e 500 dólares, foi o que ele ganhou até a data de hoje, nos últimos 30 dias, multiplicado por 5 reais. Se a gente faz um canal desse pra Rússia aqui do Brasil, a gente vai receber no câmbio da moeda, tá? Então, ó, tá dando mais de 17 mil reais. Pessoal, pessoal, é de 10 mil pra cima, não tem como, tá? Isso aqui é um canal da lei da atração. Nunca vai pagar menos de 2 dólares na Rússia. E o RPM aqui, a média do valor mais alto aqui é de 3 dólares. É pra cada canal que tá faturando 3 dólares de RPM a cada mil visualizações. Receita por mil. É o que a Luciante tá pagando a cada mil views, tá? Então, o canal que começou agora, praticamente, já tá recebendo quase 20 mil, se já não tiver. Se já não tiver recebendo mais de 20 mil, tá? Eu tenho um aluno meu que pegou, mentorado, mentorado, o Anderson, tá? Que é um nicho até que paga até menos do que esse ele escolheu e tá pegando 4, 5 dólares de RPM. Eu fiz entrevista com o Anderson agora, mês passado. Quem não assistiu vai tá aqui a entrevista aqui no meu canal do YouTube, tá? E eu vou começar a entrevistar agora os mentorados. Eu não vou parar mais, pessoal. Por isso, quem quiser fazer a mentoria, eu tô encerrando hoje pra nesse vídeo agora. Quem quiser saber mais informações sobre a minha mentoria presencial online, pra quem quiser fazer a mentoria agora, poder participar do grupo de mentorados e ter acesso gratuito ao meu treinamento, me procura hoje nesse vídeo, porque eu não vou fechar mais nenhuma mentorinha em abril, porque eu preciso me dedicar pras entrevistas com os mentorados agora. E nós vamos revolucionar agora o canal Dark aqui no YouTube de pessoas vivendo por metro quadrado aqui, esse ano em 2024. Eu vou ter muita entrevista com aluno, aluno e mentorado pessoal, nós vamos pro topo junto em 2024 agora. E nós vamos criar o grupo do Mastermind de alunos e mentorados. Nós vamos se encontrar em alguma capital desse país ainda. E nós vamos pro topo. Uh-rá! O segredo agora é outro, meus queridos!